Reinaldo 45, pra frente com responsabilidade. A parceria entre governo e prefeitura de Campo Grande começou com a operação tapa-buracos e segue mudando a capital. Aqui na Norte Sul, Reinaldo investe no fim dos alagamentos. Aqui na Euler de Azevedo, o governo deixou o trânsito mais seguro. Aqui no Nova Lima, também no Aerorancho, Seminário, Mata do Jacinto e Vila Nasser, tem governo asfaltando muitas ruas. Tem mais governo do estado no Hospital do Trauma, na conclusão da UEMES e na construção de mais de 5 mil casas. Governar com os municípios tem transformado o Mato Grosso do Sul. Marquinhos, eu fui prefeito de Maracajú de 1997 a 2004. E naquela época eu passei por dois governadores. E não tinha uma parceria do governo do estado com as prefeituras. A nossa harmonia trouxe de volta para Campo Grande muitas obras que não se via há muito tempo. Obras emblemáticas. Obras como a rotatória da Via Parque, a Anduizinho, onde nós estamos fazendo um trabalho com contrapartida do governo fundamental. Quando chovia muito aqui em Campo Grande, enchia o córrego e corria o risco até de transbordar. Ainda você vê movimento de operários trabalhando, máquina, e está avançando, está ficando bonito. Recapeamento, guarnandizão, é uma série de obras que muitas vezes as pessoas não entendem. Que sem a ajuda do estado, não seria possível o município realizar. O polo cresceu, o polo melhorou. Nós fomos premiados com o asfalto. Isso ajudou muito para a gente aqui, facilitou o acesso dos caminhões. E nós temos um apoio muito bom do governo e da prefeitura, que eles estão sempre presentes nas nossas necessidades. O governo tem que governar para todos, olhar as pessoas. E acho que esse foi o grande trabalho que nós dois realizamos juntos. E aí a gente vai lá no Nova Lima, fizemos junto o asfalto. Ficou de chuva, era ruim por causa da lama, porque eu sou de bicicleta, né? Chegava em casa todo barrilhado, sabe? Hoje em dia a gente pode falar Nova Lima, né? Que antigamente podia ser novo buraco, né? Nova Lima era horrível. Horrível. Agora não, agora estamos com o asfalto aí e melhorou 200%. Porque a gente não governa para partido, né? A gente governa para pessoas. E esse exemplo dessas parcerias construídas, em especial aqui com o Campo Grande, eu não tenho dúvida, é extremamente positiva para a gente atender as necessidades maiores da população. Eu, quando recebi Campo Grande, nós encontramos uma situação da pavimentação asfáltica da nossa cidade, que já é frágil. Todas as redes de televisão. Campo Grande é a capital do buraco. Acidentes diários, com perdas de vida, já virou um problema, não apenas de infraestrutura, mas de saúde pública. Não está a mil maravilhas? Eu confesso, não está. Mas que nós resolvemos 90% dessa situação, que não seria resolvido se não tivéssemos a ajuda e a contrapartida do Estado, Isso é ponto sem discussão. Por isso, Campo Grande diz, a continuidade do governador Reinaldo é importante para o desenvolvimento e o crescimento harmônico da capital. Juntos, governo do Estado e prefeitura de Campo Grande, pela nossa capital, mas em especial pelas pessoas. E nós estamos juntos e vamos continuar trabalhando por Campo Grande. Um grande abraço. Um abraço. Reinaldo 45